Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro, a raspa do tacho. Compositores, intérpretes e criadores. Olá, ouvinte! Este é o penúltimo programa da série O Violão Brasileiro, que chegará ao final com um total de 148 programas. Todos os envolvidos, produção, técnica, colaboradores, que nos forneceram material de pesquisa ou gravações, estão cientes de terem participado de um projeto que tem criado reverberações profundas, bastante perceptíveis no nosso meio musical. Estudantes de pós-graduação fazem suas monografias sobre temas que pescaram no nosso programa. Festivais têm pautado sua programação pela nossa, mas, acima de tudo, eu fico feliz em ver a revalorização de artistas do passado, alguns já falecidos, outros que estavam afastados do meio artístico e tiveram uma sobrevida parcialmente estimulada pelo olhar atento que o nosso programa lhes dispensou. O caso mais formidável foi o dos índios Tabajaras, cuja entrevista foi, sem dúvida, a nossa maior repercussão. Mas vários outros nomes tiveram uma repercussão considerável também e é com satisfação que informo aos ouvintes que uma gravadora de São Paulo já tem o projeto de relançar em CD uma série de gravações históricas que mostramos no nosso programa nos últimos três anos. A primeira delas provavelmente será a coleção das gravações da cantora e violonista Olga Prager Coelho, falecida no ano passado aos 99 anos. Ela foi considerada uma das maiores cantoras de música folclórica do mundo no seu tempo, conhecida nos cinco continentes pelos cantais em que cantava se acompanhando. Seu nome estará para sempre associado ao de seu parceiro André Segovia, mas aqui é hora de avaliar seu nome fora da sombra do mestre espanhol. Aqui mostramos uma gravação que chegou às nossas mãos recentemente, feita inclusive antes dela conhecer Segovia. E no teu rosto de rosa Tu és a volta de amor Só porque viram teus olhos Meus olhos cheios de amor Só porque viram teus olhos meigos Meus olhos cheios de amor E de meus olhos a chama E causas tanta emoção Pobre de ti Pobre de ti Que seria Se visse Meu coração Pobre de ti Que seria Se visse Se visse Meu coração E no teu rosto E no teu rosto E no teu rosto E rosa E no teu rosto 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 Olga Prager Coelho Foi focalizada Numa minissérie sobre violonistas mulheres Que foi ao ar Em novembro de 2006 Quem ficou de fora Foi uma violonista paulista De quem sabíamos a existência Mas cujas gravações Só chegaram recentemente a nós Ione Ferreira Ela foi uma menina prodígio Numa era em que não faltaram Crianças prodígio Como Barbosa Lima E irmãos Abreu E seu LP Com obras de Isaia Sávio Que ela gravou ainda adolescente Mostra um potencial Da mais alta categoria Infelizmente Sua promissora carreira Foi encerrada ainda muito jovem Quando ela preferiu Se dedicar a vida doméstica Quando se casou Vamos ouvir aqui Duas interpretações Cintilantes De obras do seu mentor Isaia Sávio Sexta Música 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 Ione Ferreira interpretou de Isaia Sávio, Palmeiras do Brasil e Variações de Gato. Realmente um talento cintilante, uma grande perda para o vilão brasileiro. O vilão brasileiro é uma história de glória, mas também uma história de tragédias pessoais e de decepções. Vários de nossos maiores artistas abandonaram suas carreiras em tenra idade. Ione Ferreira, Glauco Viana, os irmãos Abreu, Marcelo Cayate, aliás, cuja entrevista foi um dos pontos altos da nossa programação. Outros faleceram muito jovens, Henrique Brito aos 27, Garoto aos 30 e poucos, Rafael Rabelo com 32. Mas nenhuma perda precoce foi tão lamentada quanto a do talentosíssimo Marcos Alain. Marcos Alain dos Reis José veio de uma família de nove irmãos de origem bem humilde de Nelópolis, mas sua afinidade com a música e o violão se manifestou muito cedo. Ele estudou teoria nos seminários da Pró-Música e violão com Turíbio Santos e Jodacil Damasceno. Em todos os cursos de que participou, ele chamou a atenção dos professores por sua inteligência, maturidade e modéstia. Foi premiado em praticamente todas as situações competitivas em que se colocou, com destaque para o segundo prêmio no concurso internacional Vila Lobos, quando ele tinha somente 15 anos. As poucas gravações suas que restaram mostram uma cabeça pensante e um comando técnico realmente assustador para alguém tão jovem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Marcos Alain interpretou de sua autoria um prelúdio. Além disso, Marcos Alain é realmente superdotado para a composição. Ele aprendeu a escrever em vários estilos e suas obras vão desde fugas imitando música antiga até o atonalismo livre. Aqui vemos uma precocidade rara com uma clara ideia da linguagem que quer criar e com recursos técnicos para se comunicar. Música Música E todos os aviões Música E espeltos Música Ouvimos de Marcos Alain a canção Rosas com Rosário Tavares com o tralto e a irmã de Marcos Alain, Graça Alain, ao violão. Tragicamente, Marcos Alain faleceu de uma doença incurável com apenas 17 anos de idade, deixando seus admiradores e colegas perplexos. Deixou algumas gravações que chegaram recentemente a nossas mãos pela gentileza de Graça Alain e cerca de 40 composições de diversos gêneros. Seguramente, em Marcos Alain perdemos um dos nossos mais promissores compositores, um talento de magnitude comparável ao de alguém como um Léo Brauer, por exemplo. Felizmente, sua irmã, também violonista, tem se empenhado em perpetuar e divulgar seu legado. Música 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 Ouvimos de Marcos Alain um fragmento do trio para flauta, violão e cello, interpretado por um trio liderado por um trio. Música Alguns de nossos compositores mais promissores faleceram também muito jovens em acidentes automobilísticos. Foi o caso de Márcio Cortes, um compositor que despontava para o reconhecimento quando faleceu aos 20 e poucos anos. Ele já foi focalizado num programa em fevereiro de 2008, mas acaba de sair uma gravação de seus 10 prelúdios para o terceiro mundo, uma obra inédita, dos quais ouviremos três. Música Amém. 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 Ouvimos de Márcio Cortes três prelúdios para o terceiro mundo interpretados por Marcos Lerena. Uma outra perda precoce em acidente de carro foi a de Mauro Rocha, um compositor de quem pouco se sabe, a não ser os depoimentos muito elogiosos de colegas. Marcos Lerena também gravou algumas de suas obras para a duo de violões, a que aqui ouviremos. Marcos Lerena 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 Entre os artistas que abandonaram precocemente a carreira, conta-se Sérgio e Eduardo Abreu, dois dos maiores violonistas de todos os tempos que, pouco afeitos à demanda social da carreira de um concertista, gradualmente abandonaram os palcos e Sérgio é hoje muito satisfeito como luthier, ele fabrica violões. Além de nos conceder uma entrevista que criou muita repercussão, ele nos presenteou com uma série de gravações extraordinárias feitas ao vivo em situações informais inéditas até recentemente. Ele provavelmente terá sérias objeções a esta gravação esplêndida que mostraremos, mas nossos ouvintes merecem esse presente. É a portentosa série de variações sobre folia de Espanha e fuga de Manuel Ponce, que ele gravou por volta dos 17 anos. Espanha e fuga de Manuel Ponce, que ele gravou por volta dos 17 anos. Espanha e fuga de Manuel Ponce, que ele gravou por volta dos 17 anos. Espanha e fuga de Manuel Ponce Música 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 Ouvimos de Manoel Maria Ponce Variações sobre Folia de Espanha e Fuga Interpretada por Sérgio Abreu ao Violão Numa gravação feita ao vivo Exclusivo aqui para o nosso programa Ainda bem que não é só de nostalgia Que o nosso programa vive Fizemos também uma minissérie Focalizando novos intérpretes Cerca de 10 programas E dentre eles o que teve uma explosão De prestígio internacional desde então É o duo de João Luiz e Douglas Lora Que entrevistamos em julho de 2007 Ainda verdes da vitória do concurso Do Council Arts Guild em Nova York Desde então eles adotaram o nome de Brasil Guitar Duo E tem feito uma carreira fenomenal nos Estados Unidos Tocando com grandes orquestras Nas maiores séries Eles acabam de lançar o primeiro volume Da integral de Castel Novo Tedesco Para dois violões pelo selo Naxos Da qual ouviremos um prelu de fuga Música 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 Ouvimos de Mario Castel Novo Tedesco O prelúdio e fuga Música 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 Produção Glaucia Molina